E simplesmente por minha culpa, minha tão grande e única culpa, eu atrasei a cirurgia de uma mulher em 15 dias e quase fui escapelado no hospital. Fica comigo, porque a história é muito boa! Olá, sou o Rafael Freitas. E hoje eu vou contar pra vocês a história de um dia que eu atrapalhei a cirurgia de uma paciente e, gente, deu um BO dos maiores do mundo. Te convido também a se inscrever no canal, ativar as notificações e ficar de olho em minhas dicas de educação e saúde e inteligência emocional. Bom, gente, essa história de você ficar rindo o tempo todo e sendo muito bonzinho, uma hora ou outra te coloca em fria. Nos colocam em fria. Isso aconteceu quando eu tava terminando a minha faculdade, que eu estava de plantão como doutorando, que a gente chama, quando eu tava no sexto ano de faculdade de um pronto-socorro. Eu tava ali no pronto-socorro, atendendo os pacientes, né? E, gente, toda a vida eu fui comunicativo, fui de ficar sorrindo pras pessoas, sempre fui muito educado. E aí, outras pessoas que começam a ver você, começam a querer a tua atenção, querem a tua ajuda. Porque como que funciona dentro de um hospital? Existem vários pacientes. Existem vários estudantes. Então, cada estudante fica responsável por um determinado número de pessoas. E eu cuidava muito bem dos meus pacientes. E outros pacientes ficavam vendo a minha atenção com os meus pacientes e falavam Moço, você não pode me ajudar nisso daqui? E aí você fica naquela situação, mas o meu colega já tá... Não, mas você não pode me ajudar? Então você vê que algumas pessoas têm a personalidade mais fechada, né? De ficar conversando muito. E eu quase virava amigo dos pacientes, então eles gostavam desse tipo de atenção. Não que os meus colegas não davam atenção pra eles. E daí, numa dessa, o que que eu fiz? A mulher virou pra mim e falou assim, Escuta, eu tô aqui sozinha, minha filha tá ali do lado de fora, você não pode pôr minha filha pra entrar aqui pra ficar junto comigo? Porque eu tô me sentindo tão sozinha. Aí eu olhei pra ela e falei assim, Nossa, mas a acompanhante da senhora não... Não, não, ela tá lá do lado de fora. Pede, pede lá pra entrar. Eu falei, mas a senhora vai fazer alguma coisa agora? Não, não, eu só tô em observação. Gente, eu acreditei no que a mulher me falou, fui lá na porta do hospital, e o segurança era um pouco amigo meu. Eu falei, escuta, pode colocar ela pra fora? Ela falou, putz, Rafael, é complicado, aqui é só por ordem escrita, tudo. Eu falei, não, mas quebra esse galho aí pra mim, coitada mulher. A senhora tá sozinha lá, a filha dela tá aqui de fora. E aí o que acontece? A filha dela tava como se fosse assim, um horário de almoço, um horário de lanche. Tinha aquele momento ali pra poder ver a mulher. Aí o segurança gentilmente deixou. Então eu fui lá, peguei a filha da mulher, pus lá dentro, pus ela sentada do lado da senhora. Falei, ó, fica quietinha aí, pra ninguém descobrir que você tá aqui. E aí na hora que você terminar de ver a sua mãe e tudo, eu levo você de volta pra lá e... Como os outros, ninguém viu, ninguém vai contar. Tá, tô lá tranquilo, conversando com meus amigos ali no postinho, como se fosse num posto de enfermagem que tinha assim, né? Quando tinha nada pra fazer, a gente ficava ali conversando. Aí de repente eu tô vendo essa menina pra um lado, a menina pro outro. Falei, gente, mas que diabo essa menina tá andando aqui? Eu falei pra menina, pro trem ficar sentado lá, porque vai dar pinta se alguém olhar pra ela e falar assim, escuta, primeiramente que todo mundo tinha crachá. Ia ver ela sem crachá ali dentro, já ia ser barrada, ia ser colocada pra fora, né? Fiquei, mas, entre aspas, não fui lá ver o que a mulher tava transitando ali dentro. Pensei, deve ter que tomar água. Tá, tô lá de boa, tudo. De repente o meu colega chegou, gente. Escuta, quem que colocou aquela menina ali pra paciente fulana de tal? E eu tava meio virado de costas assim, sabe? Quando eu escutei aquilo, eu falei, ô meu Jesus, olha eu me levando. Aí eu olhei, qual? Aquela senhora que tá ali, quem que autorizou entrar a acompanhante dela? Eu falei, uai, e ela falou pra mim que tava sozinha, que a filha, tudo aí, falou, pois é. A mulher foi lá, deu uns cinco copos d'água pra senhora e ela tava de jejum porque ela ia entrar em cirurgia aqui agora. Eu falei, uai, mas eu falei pra ela, falou assim, pois é, você que essa mania de querer ficar ajudando todo mundo, olha o que que aconteceu. Gente, até então tranquilo. Ah, ia fazer cirurgia, não vai fazer mais. A mulher ia passar por uma cirurgia extremamente complexa. A mulher tava em jejum desde o dia anterior, porque a cirurgia precisava de muito jejum. E aí o que acontece? Ela tava sem acompanhante justamente porque ela já ia entrar em cirurgia. E detalhe, o cirurgião que ia operar essa mulher vinha de Santa Catarina, uma vez a cada 15 dias. Então ele tinha vindo pra Curitiba naquele dia pra operar duas pacientes. Uma ele tinha operado de manhã e de tarde ele ia operar essa senhora. Resultado, não teve como operar ela. E eu levei uma mijada. E aí o que acontece? Eu fui lá, né? Cheguei lá, a senhora, ai, desculpa, desculpa. Eu falei, moça, como é que você faz um negócio desse comigo? Olha a situação que você me colocou. Ai, desculpa, mas é porque eu não aguento ver a minha mãe com sede. Falei, pois é, agora você vai ver sua mãe sempre fazer cirurgia. E olha a situação que você me coloca. Por isso que às vezes as pessoas não deixam você entrar no hospital por causa disso. Olha o que aconteceu. Gente, eu fiquei com tanta raiva. Aí a moça já levantou, ai, pois é. Falei, não, agora você pode ficar aqui, porque sua mãe provavelmente vai embora pra casa. E aí voltei pro postinho lá da enfermagem, meu amigo já desceu o cacete em mim. Pois é, agora eu vou levar uma mijada do professor por sua causa, não sei o que, não sei o que. Fiquei calado, vou fazer o que, né? E aí de repente o professor veio, né? O professor veio, não o cirurgião que operar, o professor nosso ali. Chegou, olhou pra mim assim, com o cara assim, depois a gente conversa. Aí depois ele me chamou lá dentro de uma salinha mais reservada. Ele falou, Rafael, eu não sei se eu te dou uma suspensão. Eu não sei se eu te dou um tapa, um murro, eu te dou nota baixa. Como é que você faz um negócio desse, cara? Isso é coisa que faz, é menino que começa a faculdade, você já tá terminando a faculdade. Olha o tipo de comportamento seu, você colocou uma menina dentro do hospital, sem identificação. Colocar a menina aqui dentro do hospital, que atrapalhou uma cirurgia, que já tem dois, três anos que a gente tá programando. E agora você vem e faz um negócio desse. Gente, a gente tem que abaixar a cabeça e nem pedir desculpa. Porque pedir desculpa não vai resolver nada. Falei, professor, o senhor tá com razão e eu tô completamente errado. Então o que o senhor quiser fazer comigo, o senhor pode fazer. Porque eu não tenho dinheiro pra fazer mais nada. Ele falou, então tá bom, você vai dar quatro plantões. Gente, quatro plantões são muita coisa. Você vai me dar quatro plantões aqui, registrado com assinatura do residente que vai estar de plantão. De 12 horas cada um, pra você recuperar isso que você fez. E eu falei, tudo bem, né? Mas gente, mas eu saí assim com tanta vergonha, com tanta raiva de mim mesmo. Tá batendo na minha cara. Passar perto daquela senhora, e o pior, a mulher sabia que ia fazer cirurgia. A filha sabia. Se a gente pensou que ia dar água, a água, toma só água aqui, não tem problema não. Ainda se estrupiasse essa mulher numa cirurgia, se não tivessem descobrido que ela tinha tomado essa água. Então, resultado. A cirurgia da mulher foi cancelada, porque o cirurgião de Santa Catarina era extremamente correto. Era um cara que fazia tudo dentro do protocolo dele, não podia tomar água. Gente, eu não me lembro exatamente que tipo de cirurgia que ela ia fazer. Não sei se era bariátrica, se era outro tipo de cirurgia, eu não sei. Eu sei que era uma cirurgia extremamente difícil de fazer, complexa. Tanto é que o cara vinha de Santa Catarina operar lá em Curitiba, e essa mulher tava na fila, ó, uns 3 anos. Ela já tinha feito uma cirurgia antes, e essa aí parece que ia ser definitiva. Resultado, tchau, pra casa, e remarcou a cirurgia, por sorte dela, pra depois de 15 dias. Aí depois de 15 dias, a mulher voltou, fez a cirurgia e deu tudo certo. E daí, a gente pensa assim, né? Ser muito bonzinho, você transgredir regras pra poder ajudar alguém, você pode colocar todo mundo em perigo. Todo mundo em perigo. Regras, elas foram feitas, muitas vezes, não pra tirar nossa liberdade, mas elas foram feitas pra nos proteger. Vocês imaginem se essa senhora tivesse tomado essa água escondido, tivesse ido pra cirurgia, e por causa desses copos de água dela, ela tivesse dado um problema na cirurgia e poder, vamos supor, tivesse morrido na cirurgia. Olha pra vocês verem, o juiz não vai querer saber se a gente ajudou ela, porque ela tava sozinha lá. Ele não quer saber, ele quer saber que quem deveria ter protegido a senhora não protegeu. E o pau pegou lá na frente, e aí entra todo mundo no cano. Então, muitas vezes, a gente pensa isso, né? Ai, mas é só isso aqui. Mas, de boa intenção, já dizia, né? O inferno tá cheio. Então, leva pra tua vida essa história. Quantas vezes você, às vezes, transgride uma regra na boa intenção e se ferra, ou pior, né? Ferra outras pessoas junto com você. Eu sempre tive um problema de ver pessoas sem acompanhantes no hospital. Eu acho que quando você tá internado, você tá muito sensível. Você tá triste, você tá sozinho. Então, tem que ter alguém da tua família ali. Tem que ter uma amiga, alguém ali te ajudando, te apoiando. Então, eu sempre tive muito dó de ver pacientes sozinhos no hospital. E eu sempre tive essa mania. Olha, não, fica lá então quietinho junto com ela. Gente, mas é impressionante. De cada dez que entram nesse estilo, seis não vão fazer o trem certinho. Eles vão dar algum problema. Ou vai tentar levantar paciente e derruba paciente. Ou vai tentar fazer alguma coisa. A pessoa não consegue ficar quietinha ali dentro de algo que já foi pré-estabelecido com ela. Fica quietinha aqui, só pra ficar perto dela. A pessoa vai cutucar, ela vai fazer outra coisa. E eu quase fui pro cano com isso. Tive que dar meus quatro plantões, 48 horas, pra pagar como punição, por isso que eu fiz. Graças a Deus, não aconteceu algo pior. Mas, uma cirurgia que poderia ter sido feita ali, não foi feita. Na outra semana, talvez outro paciente tivesse que operar. Já acabou a vaga de outra pessoa ali na outra semana. Então, é um efeito dominó. É uma coisa que prejudica bastante, né? E, infelizmente, aconteceu comigo. Mas, eu aprendi com esse erro meu. E um erro muito grave. Mesmo na melhor das boas intenções. Às vezes, na boa intenção, a gente machuca alguém. A gente mata alguém. A gente prejudica alguém. Tá bom? Agora, me conte. O que você, na sua vida, já fez pra tentar ajudar alguém, mas você se prejudicou? Coloca aí, que eu quero saber, tá bom? Gente, obrigado pela companhia. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e ativar as notificações. E se cuidarem ao máximo, ok? Grande abraço. Se cuide!